O lixo tem que ser no lixo. E aqui em São Paulo tem também os ecopontos, onde a pessoa pode descartar entulho de obras, podas de árvores e outros resíduos. Mas nem isso está acabando com um problema seríssimo, que é o descarte regular de lixo aqui na capital. E o que não falta é ponto viciado, ou seja, toda hora tem lixo. A prefeitura limpa, tem lixo de novo. E tem pontos desse tipo do lado dos ecopontos. Aí é muita cara de pau, né gente? Vem lá, amor de Deus. Vamos ver. De um lado, um lugar específico para o descarte de entulho. O ecoponto de Santana, na Zona Norte, é limpo e organizado. Do outro, separado apenas pelo alambrado, está um monte de restos de construção e lixo. Fica até difícil entender. O curioso é que o trecho mais sujo do terreno é justamente essa área que faz lateral com o ecoponto. As pessoas acostumaram a jogar o lixo tanto nas margens como dentro do córrego. Dá para ver daqui que o ponto principal de descarte fica a 100 metros do ecoponto. Outra coisa que a gente observa é que depois da ponte, o córrego passa a ficar mais limpo. A comunidade em volta do ecoponto é conhecida como Zaknark. Moradores não quiseram gravar, só disseram que lá pelas vielas o lixo está por todos os cantos também. Priscila é de Campo Limpo, extremo da Zona Sul. Ela passa por aqui de vez em quando. Nunca iria imaginar que ao lado de tanta sujeira há justamente um ponto de coleta. Muito estranho mesmo, tinha que dar uma verificada nisso daí. Mas a situação não surpreende Priscila. Ela conta que nas redondezas dela, os córregos também parecem ser sinônimo de lixão. O pessoal está jogando sofá, privada, todas aquelas lixaiadas. E até mesmo agora, para a limpeza da rua, os garros estão jogando dentro da sujeira, dentro do rio. Então, aquilo está acumulando muita sujeira. Nós seguimos a sugestão da Priscila, atravessamos a cidade, estamos na Zona Sul, em frente ao ecoponto de Campo Limpo. Por aqui, a área também parece bem limpa, organizada, com bastante espaço para descarte de lixo. No entanto, aparentemente, a população também prefere jogar na rua. Bem em frente ao posto de coleta, há este rio. O pessoal joga o lixo por cima do muro. Olha a quantidade espalhada. E é só dar mais uns passos para achar outro ponto crítico. As caçambas são para lixo orgânico, mas há de tudo. Resto de móveis, de poda e partes de carro. Júnior mora bem perto. Explica que o descarte errado do lixo por aqui é problema antigo. Quando o rio enche, é jogado uma grande quantidade também de lixo para fora. Aí você já vê que ocasiona, tem o risco da leptospirose. Mas Júnior também fala sobre o outro lado. Ele diz que as regras para o descarte nos ecopontos muitas vezes espantam a população. O uso da população tem direito a um metro cúbico por dia, que equivale, por exemplo, a 20 sacos de farinha de trigo. Então seria um material, teria que levar um material limpo, sem gessos e sem amianto. Então geralmente tem essa burocracia também. Na placa fica a indicação. Só aceitam resíduos de construção, reciclagem e obras. E apenas um metro cúbico por pessoa ao dia. Seu Irineu veio fazer a parte dele. Ele trouxe os restos da reforma que está fazendo em casa. Mas reclama também de outra norma. Descartar o entulho eu sinto dificuldade, porque se joga na rua, a gente está errado. Então a gente vem no ecoponto. Só que no ecoponto tem que vir com um carro particular. Você não tem um carro com um carro celular? Um carro particular. Eu peço o carro da empresa emprestado. Aí chego aqui e eu não posso descarregar. Seu Irineu está insatisfeito com a burocracia. Já Marcos reclama do problemão de quem é obrigado a conviver com o entulho dos outros. Bem em frente à casa dele, há um ponto viciado de descarte. Enquanto a prefeitura não resolve o assunto com limpeza ou com campanhas de conscientização, é ele e os vizinhos quem sofrem as consequências. Rato, cheiro, mosquito, tudo ao mesmo tempo. Ainda tem o rio, ainda mais com esse lixão aqui. Poderia ter uma consciência de pelo menos jogar o lixo no ecoponto, 100 metros, pertinho. Olha, como eu não sou um ET, pelo menos não até onde eu saiba, vou me incluir na bronca. Nós precisamos levar o pessoal de orelha, não só o poder público nesse caso. Nós, moradores da cidade, também precisamos evoluir muito na questão do lixo. Precisamos fazer a nossa parte, muitas vezes não fazemos. A Autoridade Municipal de Limpeza diz que a varreção no entorno dos ecopontos, mostrado na reportagem, acontece diariamente, mas que a empresa responsável vai intensificar o serviço. Também afirma que as unidades têm funcionários para orientar sobre o tipo de lixo que pode ser descartado nos ecopontos. é um ano de julho que o nosso país tem que ser descartado nos ecopontos.